Toma no cu Vai tomar no cu Vem no meio do seu cu Vai tomar no cu Vem no meio do seu cu Vai, 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 vai Vai tomar no cu Vai tomar no cu, vem no meio do olho do seu cu Vai tomar no cu, vai, 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 vai Vai tomar no cu, vai tomar no meio do olho do seu cu Vai tomar no cu, vai tomar no cu Vai tomar no cu Bem no meio do olho do seu cu Vai tomar no cu Vai, 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 vai Vai tomar no cu Vai, 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 vai Vai tomar no cu Bem no meio do olho do seu cu E agora com vocês, volte lá Vai tomar no cu Vai tomar no cu Bem no meio do seu cu E agora com vocês, volte lá Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vem no meio do olho do seu cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vem no meio do seu cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai, 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 vai Vai tomar no cu Vem no meio do olho do seu cu Vem no meio 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 do seu cu